O espaço e casas assistiu à abertura oficial do primeiro balcão Casa Pronta. Inaugurado na sede da Consultant Portuguesa, onde estiveram presentes José Magalhães, Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, e Luís Lima, Presidente da APENIP. Mostramos também a mais recente editora de arquitetura True Team Publishing and Design, um projeto de José Manuel das Neves e do designer Ricardo Barros. Vamos ainda ao ateliê de Nini Andrade Silva, uma referência internacional no mundo do design de interiores. A Garota do Calhau, como também é conhecida, é sinónimo de criatividade e elegância. A Casa Pronta já chegou às empresas de mediação imobiliária. A inauguração oficial do primeiro balcão aconteceu na sede da Consultant Portuguesa e contou com a presença do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, e do Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, APENIP, Luís Carvalho Lima. Este serviço, que alarga as competências das empresas de mediação imobiliária, decorre da parceria estabelecida entre a APENIP e o Instituto dos Registos e do Notariado ao nível do projeto Casa Pronta, exigindo que as empresas nele interessadas possuam instalações próprias e adequadas a receber presencialmente um representante do Instituto dos Registos e do Notariado. Vem tornar mais fácil, porque num único sítio as pessoas vão ter acesso a pagar os impostos, a fazer o ato, a pedir qualquer documento que seja possível, e sem, é preciso ver quando as pessoas tinham que se dirigir a várias repartições, a várias instituições, isso tudo custa dinheiro. Hoje em dia podem fazê-lo numa empresa de mediação, nós temos noção que nem todas as empresas de mediação poderão ter este serviço, e este é o segundo, foi o segundo ponto que nos foi conseguido pelo Ministério das Justícias. O primeiro que me sabe foi o Casa Pronta na APENIP, em que em cinco pontos do país, Lisboa, Porto, Coimbra e Algarve, ou quatro, são cinco porque aqui em Lisboa tem dois, os mediadores já podem nas relações da APENIP praticar estes atos, mas agora vai-se muito mais descentralizar, imagine que existem cerca de 3 mil mediadores, nós que não sabemos que não podem ser todos, mas em qualquer ponto do país pode-se fazer este ato, quando antigamente tinha-se que regolerem outras entidades, ou tinha-se que ir a uma conservatória e estar lá 2 e 3 meses, em filas enormes, como isto foi uma autêntica revolução. Sem dúvida que esta questão do Simplex nesta área do imobiliário foi uma autêntica revolução no interesse do consumidor. Esta será uma forma de agilizar o processo de compra de casa, sem perder tempo em burocracias excessivas. Esses balcões interessam-nos porque interessam ao cidadão, e portanto teremos uma rede mais ampla, e estamos aliás disponíveis para alargar essa rede a instituições bancárias que queiram ser parceiras deste programa, que terão que ser certificadas e que passarão a aceder, nas mesmas condições dos conservadores, às fontes de informação necessárias para o cumprimento de todas as obrigações legais. Esta perspectiva é evidentemente revolucionária, porque a ideia que isso tinha no passado é os conservadores tratam dos registros, os impostos tratam dos impostos, os mediadores tratam de vender, e os cidadãos tratam de pagar tudo. Esta repartição de encargos pode ser rompida com a ideia da concentração num ponto único de atendimento e com a ideia de que o operador, que é obviamente de ser credível e tem que cumprir a lei, mas pode ser um operador dos registros, ou pode ser um operador certificado pelo IRN, que cumpra todas as obrigações legais e que está evidentemente sujeito a fiscalização e acompanhamento. A partir de agora, será possível comprar e ter mais rapidamente as chaves da nova casa na sua mão. Apesar de se ter formado em História da Arte e de ter estudado Pintura e Desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes, José Manuel das Neves sempre se dedicou à divulgação da arquitetura em Portugal. Já há mais de duas décadas que tem ajudado a divulgar o que de melhor se tem projetado e construído em território nacional. Depois de ter passado pelas publicações Arquitecti, Arte e Construção, Artes Plásticas, Casa e Decoração, Máxima Interiores, Star Editora e Edições Asa, de ter sido editor da Caleidoscópico e diretor do periódico Arquitetura Ibérica, José Manuel das Neves é presentemente editor e cofundador da editora True Team Publishing and Design. Os livros de arquitetura são feitos com esse cuidado, porque vivem disso, ou seja, vivem das imagens para mostrar a obra e vivem dos desenhos e vivem dos textos também. Mas, para um jovem arquiteto ou para um arquiteto, aquilo que mais lhe interessa, de facto, é a parte da imagem da obra e, ao mesmo tempo, analisar o desenho, ou seja, analisar o pormenor, o detalhe, o corte, ler os pormenores, ler os desenhos, ver as soluções encontradas para cada obra. E, basicamente, é isso que nós queremos transmitir nos livros. Um projeto que, em parceria com o designer Ricardo Barros, começa a dar os primeiros passos. A editora acaba de lançar na FNAC quatro das suas seis obras iniciais. A juntar à obra Carvalho Araújo e Arquibook 60, chegam o Living City, o ARIPA Arquitetos, o HCC-CCH, de Miguel Saraiva, e o Atelier Daciano da Costa, The New Generation. Eu conheço o Ricardo há bastantes anos e, portanto, isto já remonta ao tempo da Star Editora, em que foi lá que nos conhecemos. O Ricardo vinha do Atelier de João Machado, com quem eu trabalhei também no Porto, quando fui editor da ASA, e onde fiz, de facto, também edições, de que hoje me orgulho muito. E até gostaria de chamar a atenção para uma compilação que fiz, com um entregante, depois da documentação, o Rui Afonso Santos, sobre a história da cadeira portuguesa contemporânea. Portanto, foram seis anos que eu estive a investigar e recolher material para esse livro. Exemplos de cadeiras assinadas por arquitetos portugueses desde o início do século passado. Costuma-se dizer agora que a arquitetura está na moda, e é verdade. Pelas razões que eu apontava anteriormente, ou seja, é uma coisa muito visível, pode ter um protagonismo enorme, não é? E as novas gerações de arquitetos estão a transformar um bocadinho a visão que nós tínhamos da arquitetura, mesmo a arquitetura moderna, não é? Há agora um novo fogo que estas gerações, nascidas em 60 e 70, estão a dar, ou seja, estão a dar um passo à frente, ou seja, estão a transformar a visão que já nós tínhamos da arquitetura contemporânea. Elas estão a acrescentar mais coisas, ou seja, não é acrescentar no sentido de criar apêndices à arquitetura, mas é de facto desviando-se de alguns caminhos e criando outros, não é? E acho que é isso também que a arquitetura faz, não é? E permite, não é? As pessoas criarem outros caminhos. A partir de agora, com a True Team, a arquitetura ganhará mais destaque e mais notoriedade. A partir de agora, com a True Team, a arquitetura ganhará mais destaque e 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 mais destaque.